Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, mais um vídeo novo no canal e no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer a resenha dos primeiros resultados utilizando o rosa ácido e o rosa óleo, tá bom? Então antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir, cliquem em gostei pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e trazer mais, tá bom? Então, ah, e lembrando que com o meu cupom, gente, a gente tem um cupom de desconto, tá? Vou deixar aqui embaixo que é o DS10 e com esse cupom a gente consegue ter 10% de desconto e o frete grátis, tá bom? E é isso, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, e eu já quero iniciar esse vídeo rapidinho dizendo pra vocês que já tem outros vídeos desse mesmo conteúdo aqui no canal, tá bom? Vou deixar aqui embaixo no box de informações e nos cards também e no último vídeo eu trouxe uma resenha, assim, bem detalhada pra vocês sobre os produtos, tá bom? O ácido, o óleo, sobre a composição, principais diferenças, indicação, contraindicação, então vale a pena você ver esse vídeo, tá bom? Eu vou deixar também aqui nos cards e no box de informações e depois que você terminar esse vídeo, só depois, tá bom? Então, você vai assistir o outro vídeo, tá? Pra você entender um pouco melhor e, enfim. Então, vamos lá, gente. Eu vim contar pra vocês o resultado dos meus primeiros 28 dias utilizando o produto, tá? E, assim, eu já quero começar falando um pouco sobre a aplicação, porque bastante gente tem dúvida, tá? Recebi bastante comentário nesse sentido no meu outro vídeo, então vou esclarecer aqui rapidinho pra vocês e a gente continua, tá? Esse daqui, gente, é o rosa ácido, tá bom? Ele é um pouco mais fácil de aplicar porque ele é líquido, ó, vou até mostrar aqui pra vocês. Ele é um produto bem líquido, tá? Então, como que eu faço o uso dele? Tem pessoas que preferem aplicar na mão e depois aplicar na pele, tá? Eu já gosto de fazer de outra forma, vou deixar mostrando aqui pra vocês, tá bom? Enquanto eu falo. Eu aplico, dou três borrifadinhas, tá? Na área, pode ser na axila, na coxa virilha, é onde você quiser. Esse daqui é um produto multifuncional, então você pode usá-lo em qualquer parte do corpo, tá bom? E outra coisa importante é que não tem contraindicação de sexo, de tonalidades de pele e afins. Ele pode ser usado por qualquer tipo de pele, tá? E também por ambos os sexos. E o rosa ácido, gente, ele previne pelos encravados. Tem também ação clareadora e alivia, gente, a irritabilidade da pele posterior à depilação, tá bom? E aí eu vou, eu faço a aplicação. Eu massageio, gente, massageio de três a quatro minutinhos. Esse é um requisito super importante pra que você tenha a eficácia do produto. Não é só aplicar e já é, não. Tem que fazer o passo a passo bonitinho. Porque tem gente que eu recebo nos vídeos que fala assim, ah, eu comprei, não deu certo, não funcionou. Mas às vezes a pessoa não tem a paciência de fazer o passo a passo certo. Se na marca fala que a gente precisa massagear o local, né, pra ter uma melhor absorção do produto, tem que fazer, gente. Então assim, você faz a aplicação do produto, massageia de três a quatro minutinhos, tá bom? E aí você espera secar. Depois que seca, gente, você vem com o óleo. E o rosa óleo, gente, ele uniformiza o tom da pele. Ele ajuda a clarear as estrias vermelhas e roxas. Também ajuda nas espinhas, né, nas manchinhas de espinhas, manchas, né, de cicatrizes e afins. E também, gente, ele ajuda na elastina da pele, ajuda a pele a produzir mais colágeno, melhora as rugas, marcas de expressões. E também, gente, ele ajuda na prevenção de foliculite pelos encravados e ajuda na irritabilidade da pele posterior à depilação, tá? E uma coisa que eu acho muito interessante contar pra vocês, gente, é que assim, quando ele fala que ele ajuda na questão de irritabilidade da pele, é super real. Por quê? O meu marido, ele foi pra um sítio com os amigos dele do serviço. E lá ele se expôs ao sol sem proteção solar. E aí ele chegou em casa, todo vermelho, todo vermelho. E aí, eu não estava em casa, né, eu tinha saído. E quando eu cheguei, ele falou assim, nossa vida, eu usei um produtinho seu que foi bom, me ajudou muito, tá? Minha pele estava coçando, estava bem vermelha e me ajudou muito. Aí eu perguntei, o que você usou? Porque eu não tenho um produto específico pra isso aqui em casa, né, de pós-sol. E ele me falou que tinha usado o rosa selvagem. E aí que eu descobri, gente, que ele ajuda nessa questão de tratar a irritabilidade da pele posterior ao sol também, muito legal, né? Então, eu dou três borrifadinhas e vou massageando sempre em sentido horário, que é o sentido dos poros e que faz a absorção melhor, tá bom? E depois que eu aplico todos eles, que eles secaram tudo bonitinho, eu venho com o meu desodorante de costura, tá bom? Então, é isso, referente à aplicação. Espero ter sanado todas as dúvidas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui, tá bom? Abaixo que eu vou amar responder vocês. E agora, gente, eu vou falar pra vocês e mostrar com fotos o meu resultado, tá bom? Dos 28 dias. Quem está aqui há mais tempo, que me acompanha por esses vídeos, já sabem, né, que eu, geralmente, os primeiros resultados que eu consigo verificar na minha pele é em relação à foliculite, né, o clareamento. Como eu tenho uma pele preta, né, que tende a ser um pouco mais manchada, né, um pouco mais resistente, né, ali em relação às manchas, eu percebo que o clareamento, ele é gradativo, tá? Então, quanto mais eu uso o produto, melhor ele tem a ação na minha pele, tá? E assim, como eu já disse pra vocês, os primeiros resultados que eu vejo é em relação à questão da foliculite, em relação à coceirinha, pele irritada, sabe, posterior à depilação, porque antes, gente, eu fazia a depilação com cera, né? E agora, eu não consigo mais fazer. Eu sinto muita dor. Então, eu voltei a utilizar a gilete. Então, gente, como que eu faço? Sempre que eu vou fazer a depilação, eu passo durante o dia, né? Vamos supor, eu acordo, passo ali o produto, e aí, eu sempre gosto de fazer a depilação de noite, porque é o momento que eu tô mais tranquila, não tenho a correria do dia a dia e afins. E aí, gente, eu vou, tiro com a gilete, e depois, eu já passo o produto, tá bom? Porque ele ajuda a prevenir a questão de foliculite. Gente, é uma coisa, assim, incrível. De verdade, é só você utilizando o produto pra você entender essa questão. Eu tinha muitos problemas com bolinhas, né, com pelo encravado, e assim, depois que eu comecei a fazer o uso do rosa selvagem, porque assim, mesmo que eu parei depois de usar, né, eu sempre mantinha a frequência de uso posterior à depilação pra me dar um alívio ali na questão da irritabilidade e também na prevenção das foliculites. E, gente, ele é maravilhoso, sério. Eu sei que tem muita gente que me segue que não tem problemas com manchas, mas tem problemas com foliculites que também incomodam. Então, assim, em uma tacada só, você consegue ter duas coisas, né? Tanto a prevenção e tratamento de manchas, como a questão da prevenção das foliculites e pelo encravado, tá? E assim, gente, vou mostrar pra vocês agora o resultado da minha axila E assim, como vocês podem ver, não tem uma diferença gritante em relação ao clareamento, porque os primeiros resultados são vistos em 28 dias. Então, assim, tem pele que reage melhor e tem um clareamento maior. E tem outras que tem um período gradativo pra isso acontecer. E é normal, gente, cada pessoa é uma pessoa, cada pele é uma pele. Então, assim, gente, não adianta você olhar o resultado do próximo e esperar que o seu seja igual, tá? São peles diferentes, realidades diferentes. Então, assim, o produto, ele funciona, mas cada pele tem o seu tempo, tá? E eu recebi um comentário no meu último vídeo que falava assim, nossa, acabei de ver, você usou o produto durante tanto tempo e não clareou 100%. Essa é uma característica da minha pele. Eu já estou muito satisfeita por todo o resultado que eu venho tendo. Porque, assim, hoje eu consigo ter a liberdade, sabe, de levantar os meus braços. É que agora eu tô com a blusinha assim, né, um pouco maior. Mas vocês vão ver aí no vídeo, né, que eu deixei pra vocês. E hoje eu tenho a liberdade de levantar os meus braços feliz, sabe? Mesmo com algumas manchas que ainda tem, eu já tenho uma liberdade um pouco maior. Porque antes eu tinha vergonha de levantar os braços. Vocês conseguem entender o que é isso? Eu me privava de usar a blusinha regata. Eu me privava de levantar o braço em qualquer lugar que fosse. Eu tinha vergonha, gente, até do meu marido. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu não tenho esse problema. Não é ainda um resultado 100%, porque, claro que eu queria a minha axila toda, né, num tom uniforme com a minha pele, mas eu sei que esse momento vai chegar. Então, assim, eu vou tratando, né, da forma que eu consigo e vou vendo os resultados. E eu espero que com vocês funcione dessa mesma forma, tá bom? Então é isso, gente. Esse vídeo foi pra mostrar pra vocês o resultado de antes e depois. Como vocês puderam ver, tem sim uma diferença, né, e também varia da luz. Quando eu tô numa luz natural, num dia claro, a axila fica um pouco mais clara. Quando você tá nublado, fica mais escuro e isso é normal de acontecer, tá bom? Então, se vocês verem, assim, alguma diferença de tonalidade na foto, porque no primeiro dia que eu tirei, tava nublado e hoje já tá um pouco, o sol um pouco melhor, tá bom? Mas é isso. Hoje eu tenho a liberdade de levantar os meus braços e feliz. Quem me acompanha desde o primeiro dia viu que é uma grande evolução de lá pra cá, né? E é isso. Eu espero muito ter ajudado todos vocês. Não se esqueçam, gente, o meu cupom de desconto com a marca é DS10 e com ele você tem 10% de desconto e frete grátis, tá bom? E é isso. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Qualquer dúvida, gente, pode deixar aqui embaixo que eu vou amar responder vocês, tá bom? E é isso, gente. Não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir. Clique em gostei pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e trazer mais. E é isso. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Um super beijo e tchau!